Não existiria som Se não houvesse um silêncio Não haveria luz Se não fosse a escuridão A vida é mesmo assim De noite não sei Cada voz que canta o amor Não diz tudo o que quer dizer Tudo o que cala fala mais alto ao coração Silenciosamente eu te falo com paixão Eu te amo calado Como quem ouve uma sinfonia De silêncios e de luz Nós somos medo e desejo Somos feitos de silêncio e sonhos Tem certas coisas que eu não sei dizer A vida é mesmo assim De noite não sei Eu te amo calado Como quem ouve uma sinfonia De silêncios e de luz Nós somos medo e desejo Somos feitos de silêncio e sonhos Tem certas coisas que eu não sei dizer Sem as minhas Somos TOSE Trabajar Se inscreva no canal